Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu detonado de Assassin's Creed 3! Finalmente! Caraca, já são 4 e meia da manhã, estou louco aqui esperando o download terminar só para poder trazer o mais rápido que eu consigo. É sério, estou desesperado para trazer esse game, para dar uma boa olhada nele. Enfim, trazer para vocês esse detonado que eu estou tão ansioso do Assassin's Creed 3. Desculpa a todo mundo que está vendo Assassin's Creed 2, eu não vou parar não, relaxa, eu vou terminar tá, eu vou tipo lançar os episódios de Assassin's Creed 3, mas vou focar no 2 porque tem que terminar. E tem ainda o Brotherhood Revelations que eu não fiz ainda, desculpa, ok? Mas isso é coisas para quem acompanha o meu canal. Quem não acompanha, sejam bem-vindos ao meu detonado de Assassin's Creed 3. Eu sou um cara fascinado por Assassin's Creed, eu já zerei da série inteira, então esperem algo de conhecimento, talvez, de mim, assim, esperem algo, digamos, noob, em palavras, né, normais. Mas enfim, eu tô ansiosíssimo, cara, para jogar esse jogo, eu tô jogando na plataforma PC, tipo, lançou, demorou, né, tipo, lançou, tinha primeiro para que já tinha já, mas eu, que uso só plataforma PC, só hoje mesmo. Então eu não vou perder o tempo de vocês, ok? Eu vou, ó, eu tô jogando, eu tô lançando 1.800 esse detonado, viu? Tô lançando o máximo que eu posso aqui, sem travar, digamos assim, né? Deixa eu dar uma... Eu vou diminuir um negocinho aqui, só para eu ter certeza, assim, sabe? Ó, deixa eu achar a shadow no height aqui, só para eu não chegar lá gravando e tá pau, sabe? Tá travando, sei lá. Mas isso não é ruim, né? Só tô me garantindo, sabe? Deixa eu ver se as legendas são ligadas. Não é aqui, não? Cadê? Onde que é a legenda? General? On, ok. Coloquei em português já, fiz tudo isso antes. E é isso, vamos para a história aqui, eu não quero perder tempo, vamos lá! Black Gamer, eu criei, vamos alertar então. Eu testei o jogo para ver se não tava dando pau. Vamos lá, Black Caio. Sempre legal fazer isso, né? Vamos lá, vamos lá, Edu, com essa porra, vamos lá. Used to be when people talk about the end of the world, we lock them up or laugh them off. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have, but I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything. To show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils. Went the truth. We're trying to fix that. To free minds and bodies both. But there's only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon though, soon we'll know. That ominous date fast approaches. December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring. Only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. The ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him. And through him, us. He stands at the entrance to this long lost place. Armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio, he holds in his hands the apple of Eden and we stand at his side ready to support him however we can. His name is Desmond Miles and he has brought us to the end. Uou, 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 uou Rapaz, eu tô tão ansioso Sério mesmo, eu tô ansioso num nível, cara Que puta que pariu, velho Os vídeos pra renderizar em 1080 não vai demorar tanto assim não Mas pode demorar um pouquinho mais pra enviar Se vocês me desculparem Eu vou focar na qualidade mesmo, sério mesmo Não importa não, a gente demorar um pouco mais Mas tudo em 1080, hein, tô nem aí É pra ficar bonito, vamo lá Uh, Desmond, meu Deus como você tá feio Esse nariz, velho Que tamanho o nariz do Dan, meu Deus, Dan, você tá muito feio Cara, o jogo pra PC tá bonito, hein Puts, vocês sabem, né, que pra PC dá um pau no console, né Sem querer tirar quem joga em console Mas cara, a porra, velho, olha esse jogo Pra PC é outra coisa, né, cara Opacidade da placa, olha isso Caralho, que foda, velho Essa mecânica, velho, nossa, nossa, nossa Nossa, tô ficando louco aqui Meu Deus do céu, cara Eu vou pirar a cabeça aqui Esse jogo, meu Deus do céu What the fuck is this What the fuck is that, Desmond? Esse é o bigode de PK-2Z Vai atirar não? Ok, né In another moment, Dan went Alice after it Ok Ok, Desmondo Pera, what the fuck Que sala é essa? Hã? Ok Estranhei total agora Nossa, posso correr agora Aí Desmondo, você é muito feio Ok, né Delícia jogar assim Jogando PC, velho Olha esse gráfico Nossa, cara Vai ficar assim até o vídeo 10, tá ligado Meu Deus, meu Deus Vai até dar um negócio De voltar pro 2 E continuar jogando 2, né Ah, eu vou tentar ser imparcial Relaxa, relaxa Isso aqui, puta que pariu Nossa Tô pirando a cabeça Sincero mesmo Meu Deus, cara Depois tem que fazer alguma coisa De multiplayer, né Alguns vídeos de multiplayer A galera é muito viciada Puta que pariu, velho Jogo foda Nossa Vídeo trabalhando Vídeo fazer um monte de coisa Tô aqui Ah, meu Deus Oxi Ah, meu Deus A clave Você tem que encontrar A clave A clave Sonho O 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 Desmondo Nossa Nossa! Ah, esse burro! Claro. Não, é tudo bem. Eu entendo. E eu sei o que estou procurando, por exemplo. É uma chave. Não tenho ideia de onde está. Acho que é por isso que ela trouxe o efeito de dor. Ela? Juno, pai. Ela está falando comigo. Não se importa se eu ficar em silêncio, o cara vê a história também, tá? Ok, Desmond. Enquanto você estava visitando Constantinopla, nós pegamos um software para o Animus. Eu gostaria de fazer alguns testes rápidos, para garantir que não tenha nenhum problema. Ok. O que você precisa fazer? Vamos começar simples. Corre para o marco lá. O que é isso, Desmond? É só segurar o direito que ele corre, então. Não precisa mais de barra de espaço. Ok, Desmond. Vamos praticar mais de barra de espaço. Mais de barra de espaço. Mais de barra de espaço para pular só, né? Ok. Não está tão diferente assim. Mas também não está igual, né? Diferente. Mecânica. Tá legal, Jim. Não dá para ir para cá. Caraca, velho. Que mecânica bonita assim, viu? Viu? Tem que ter um tutorial sempre, né? É legal. Pode dar uma andada por aí sem compromisso. Caraca, já fui direto. Nem eu li o que estava fazendo. Tá pegando. O que tem que fazer? Ah, tá. Ok. Sobe, Desmond. Desmond. Essa não é a primeira vez que eu vejo o game, tá? Só para quem está pensando aí. Eu já... WTF? Não é para fazer isso? Desmond, suba. Suba, Desmond. Não. Que merda. Fui falar e me distraí. Esse Desmond, velho. Aí. Pronto. Ah, essa mecânica bonita, velho. Deve ser o tal do pai do Connor, né? Conquista desbloqueada. Rude despertar. Ah, deve ser o tal do pai do Connor, né? Ok. Caracolis, caracolis. Que foda, velho. Que foda, velho. Que foda, velho. Que foda! Nossa, velho. É livre jogar esse jogo finalmente, velho. Nossa, velho. Que foda, velho. Que foda, velho. Stark Mission. Ok. Sou foda. Foda, por favor. Shut the fuck up, bitch. Será que o cara é... Boss? Vamos andar rápido, né? Vamos subir na escadinha, pá. Tá claro o jogo, né? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Lolo, lo, lo. Lolo. Boa noite, senhor. Aqui, por favor. Pai, por favor. Que foda. É um inglês aqui, tá? Bom dia. Bom dia. Eu não acredito que amanhã vai me oferecer o luxo de uma vista boa. Não, eu tenho medo que não. Vamos para o negócio então. Você vê ele? Ah, ele deve ser lá né, ele está brilhando. Ok, então é lá que tem que ir. Ele está sentado em uma das caixas em cima. As caixas estão assistidas. Precisamos encontrar outro caminho. Ah, eu já tenho. Ok né. Find a secluded area to climb. E o Pelton Woods. Sete aí. Vamos lá subir a escadinha. Maratófica. O que? Ninguém está me vendo? Ah tá. Oh crap. Ninguém me veja. Tem esse cara velho. E o PR2. Vamos. Eita. Pegou o Povo Superman. Vamos lá então. Vou subir? Essa mecânica velho. Muito gostoso de subir cara. Escalar as coisas. Nossa. O povo não me vê. Ok. Não. É para ir para lá. Tá. Tá. Uh. Cuidado. Que merda. Vamos lá. Só bem fim. Piclock. Ah. Meu Deus. Sério? Vamos lá. Como é que é? Não entendi. Espera aí. Segura a tensão. Tchau. 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 Obrigado.